a opinião dela sobre meu perfil e eu coloquei uma foto tipo mais básica jogador nerd com habilidades questionáveis conquistar a princesa te deixar mais engraçado sabe a única coisa aí agora foi verdade aí não chegaria é porque eu sou bem mais velho te pegaria então não eu não pegaria virgem por opção né que eu escolhi esperar e aí é isso que eu tenho que passar mais a pegada de lifestyle sabe que você achou assim você arrastaria para o direito? Ah então não ia dar certo galera faz uma foto só que tipo assim eu nem ia colocar achei que essas quatro estavam tava bom já mas tipo vou deixar essa foto no final tá ligado aí eu coloquei essa para mostrar um pouco diferente sabe o que que você achou? Curtiria! Legal? Legal! Mesmo pela idade você curtiria? Acho que agora eu curtiria! Fala Cowboys beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário quero agradecer aí ao Bruno um membro aqui e também um amigo com toda certeza né um abraço aí pela indicação do vídeo né e vamos então analisar aí com vocês toda essa dinâmica né é claro que eu não apresentei o vídeo completo eu vou deixar aqui o link abaixo do canal do rapaz tudo certinho para vocês poderem assistir o vídeo todo terem uma noção ali do que que ele quis apresentar enfim né ele fez uma dinâmica é claro dentro de uma brincadeira então ele foi lá se vestiu bonezinho do pokémon né utilizou muito de um de um conceito ali de um estereótipo de um nerd ou coisa assim colocou até que ele era virgem que escolheu esperar e tal todas características que ele entendia que eram ruins ok obviamente é isso que tá no vídeo tanto é isso é meio que comprovado ao longo do vídeo né você vê quando ele fala do escolher esperar ela faz até uma cara meio de nojo né você pode notar ali no vídeo né é que é uma é uma expressão que mostra claramente o que a gente fala aqui o cara que faz esse tipo de escolha para vida claro não tem problema nenhum pelo amor de Deus não estou aqui falando não faz mas entenda que para a maioria das mulheres isso não é não é algo que ela vai buscar um parceiro tá elas podem falar que aí eu não gosto de saber né é do passado né do número de parceiras e coisa assim porque ninguém gosta no sentido de ter ciúmes e tal normal mas saber que você nunca teve nada de que você nunca foi a desejado em algum momento da sua vida pelo menos isso também é bem ruim tá bem ruim então por isso que eu digo que essa dinâmica ali do vídeo vai mostrando que um cara que até então não tem muito valor que tira fotos ele vai te mostrando umas fotinha foto segurando um gatinho foto não sei o que as fotinhas bem bem fracas né mas no final ele mostra o que toda a sua parte do corpo né o quanto que ele é bem definido não sei o que e isso faz a atração mudar tudo então se antes havia uma característica do tipo ah eu não posso ficar com você você é muito novinho para mim pois isso tudo cai por terra a partir do instante que a atração chega né então quando ela olha depois esse cara realmente é é interessante isso muda tá então não há problema nelas é quererem isso ou não isso é decisão de cada um cada um escolhe assim como o homem também pode escolher aquilo que é relevante que é interessante para ele a mulher também pode não há problema nisso liberdade é uma das características relevantes aqui do canal e eu sempre falo isso para vocês né é um dos pilares aqui um dos conceitos pelo menos dentro da minha visão de vida tá e é o que eu passo para vocês a minha visão certo então quando a gente vê essa dinâmica toda ali né a moça que do nada começa a falar não agora pegaria agora não sei o que é porque justamente entra esse aspecto essa característica que é a escolha então você tá no começo ali que nem ele apresenta ele apresenta como um aplicativo de relacionamento né então a pessoa vai vendo que o que é interessante ou não então se o cara vai mostrando essas primeiras fotos a descrição o jeito que ele tá ali é óbvio que você consegue mesmo com com aquela roupa toda nem você consegue ver que o rapaz em tá em forma mas o quanto né ali só na foto mesmo é que fica mais claro que ele é um rapaz que se cuida e que sim é um rapaz interessante para maior parte né é das moças por aí né e sempre lembrando também né que a só o porte físico não é suficiente para você necessariamente buscar uma atração genuíno coisa assim mas ele é muito relevante importante nos dias de hoje né então se você tem interesse nesse aspecto é um item acho que o crucial aí você buscar a a né se desenvolver sempre lembrando também daquela questão de que o exagero que às vezes é tão interessante que você olha né e pensa caralho cortou tô tô muito muito forte tal às vezes isso não é esteticamente interessante para as mulheres também então se esse é seu interesse tá eu quero ficar bonito para atrair mais mulheres então você tem que saber exatamente qual o tipo físico elas vão buscar mas de modo geral que eu tô querendo dizer aqui a a existe sim isso né nessa dinâmica assim como também como eu falei as características que podem ser super fofinhas agradáveis que podem até atrair um nicho ou outro ali né isso não é não é em geral algo que a mulher busca então por isso que o teste apresentou justamente esse resultado né esse resultado onde apenas a partir da foto mais atraente a foto mais interessante é que as coisas começaram a mudar ali e a dinâmica começou a ser mais interessante você viu mais sorrisos das moças né se você assistir o vídeo completo você vai entender o que eu tô falando né mas é como eu disse isso é sim relevante né é quando a gente fala do quanto que o aspecto dessa tal da atração genuína vai sim tornar a dinâmica do relacionamento mais positivo ou não para você se você for o tal do prêmio de consolação se você for outra coisa você pode até ter acesso como eu disse mas não será da mesma forma não será com o mesmo comprometimento e empenho da sua parceira e no fim acaba não sendo tão interessante por isso que eu falo tanto dessa característica por isso que eu valorizo que vocês se tem interesse busquem melhorar agora não tem não quero ah eu eu acho que não vale a pena e tal perfeito problema nenhum então você faz de acordo com aquilo que é mais interessante é você eu falo que o importante é o equilíbrio né eu falo liberdade de equilíbrio que são os temas né é que são aqui os pilares da 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 sempre das minhas observações né então o equilíbrio sobre um pouco de cada um dessas características né você também não ser um cara né um escravoceta da vida que fica ai meu Deus do céu preciso ter uma parceira preciso pegar mulher preciso aquilo óbvio isso não é relevante não é interessante mas também o contrário do tipo ah eu não quero de jeito nenhum a escolha escolha de vida mas eu entendo que isso também não é equilibrado você tem que saber dosar essas características para daí seguir um caminho se for um caminho mais solitário mais tranquilo seguindo uma boa né mas sem muita a uma ideia do tipo né um rancor alguma coisa assim que isso acaba sendo uma característica muito muito presente né a em caras que optam por por isso de modo não equilibrado tá então tenha isso em mente e assista a esse vídeo de exemplo que eu coloquei no link assista com essa visão com a visão de que elas estão apenas a deixando claro né o que elas valorizam e o que elas não valorizam então não não é valorizado apesar da é de muitas brincadeiras que você tem por aí um cara nerdola o cara nerd ali tal não sei o que isso aí pode atrair um nicho ou outro uma situação outra numa conversa mas se você não tiver o o ingrediente atração genuína a tendência que vai acontecer a mesma coisa tá então tomem esses cuidados beleza eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje você curtiu deixa seu like a sua inscrição e o seu comentário principalmente o like tá o like é o mais relevante aqui na plataforma e é mais fácil de fazer clica aí já me ajuda muito fechou tamo junto e até a próxima e aí 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 e aí